Vai, 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 vai O qual é a pena? Quando cai o bando e o bando cai Um sorriso por ingresso Falta assunto, falta acesso Talento traduzido em cédula E a cédula tronca, a cédula mãe O qual é a pena? Quando cai o bando e o bando cai Acorde sem oferta Qual é a hidropoção? Prosa presa em papel de bala Cozinha rara em liquidação E quando nós cegar Deixa desatar em nós Solta a prosa, pesa, luz acesa Lá se dorme o sol em mim menor Quero ver Eu sinto que sei que sou um tanto bem maior Que lindo Eu sinto que sei que sou um tanto bem maior Eu sinto que sei que sou um tanto bem maior Palhaço, pena Quando cai o bando e o bando cai A porcentagem desce A porcentagem desce FIFA, tarifa e fiofão Falento, bovado e papel, moeda Poesia e a vida não refusiada em cifras O palhaço, pena Quando cai o bando e o bando cai Meu museu em obras Obras em leilão A mata do infernário sobra A mata é matinhada De papel de pão E quando o nó secar Deixa desatar em nós Volta a prosa, pesa, luz acesa Já se abre o sol em mim maior Eu sinto que sei que sou um tanto bem maior Eu sinto que sei que sou um tanto bem maior Eu sinto que sei que sou um tanto bem maior Eu sinto que sei que sou um tanto bem maior Eu sinto que sei que sou um tanto bem maior Eu sinto que sei que sou um tanto bem maior Eu sinto que sei que sou um tanto bem maior Eu sinto que sei que sou um tanto bem maior Eu sinto que sei que sou um tanto bem maior Eu sinto que sei que sou um tanto bem maior Eu sinto que sei que sou um tanto bem maior Eu sinto que sei que sou um tanto bem maior Eu sinto que sei que sou um tanto bem maior Eu sinto que sei que sou um tanto bem maior Eu sinto que sei que sou um tanto bem maior Amém.